A gente está celebrando o álcool e, mais uma vez, a gente parabeniza as mulheres pelo seu dia. Afinal, as mulheres são as principais mulheres do nosso trabalho. As mulheres são as mulheres do nosso trabalho. As mulheres são as mulheres do nosso trabalho. As mulheres são as mulheres do nosso trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL